Salve rapaziada, belezinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo Ó, estamos aqui com uma fanzinha 160, olha a braba É meu parceiro, tá aqui, tá sujinha, né, tá chovendo pra caramba aqui em Capina E é isso, vamos fazer aqui a fanzinha 160, né mano, projetinho dela É toda no transparente, ok? E vai ter algumas partes que vai ser personalizado Já mandei pra gráfica, o menino da gráfica ele disse que já já sai Né, os adesivos da personalização, então daqui a pouco tô indo lá buscar Vamos lá, desmontar ela aqui agora, mano Tô pegado, dentro de manhã que eu tô, ó, na ativa, tô com o dedo até doendo Mas aí agora a gente chegou a ver da fanzinha, que a gente vai fazer, beleza? Deixa eu mostrar mais aqui da fan pra vocês Então tá aí, ó, que ela já tá ali pegada já, desmontando as laterais E eu vou desmontar aqui também esse lado, né, enquanto ela tá ali no outro Vou começar primeiro no tanque, que é um dos pontos que mais demora, as carenagens nem tanto Mas o tanque, meu amigo, o tanque é o paralama É pra mim a que mais demora, né Mas é isso, vamos embora Transparente tem que ter aquele certo cuidado e paciência, né Então eu não faço a moto dessa no transparente pra entregar no mesmo dia Até faço Mas aí, mano, fica aquela pressão, aquele corre-corre E eu não gosto de trabalhar desse jeito, tá Então é isso, a moto tá nova, zerada Vocês podem ver que não tem um arranhão, um risco Né, mano? Tá suja, né, que tá chovendo Mas a moto é zero, emplacou, acho que faz dois dias ou três dias que ele emplacou a moto Mas é isso, bora aqui, bora Que a gente tá aí, ó Né, tá um pouquinho dodorra aí Mas tá aí, vivem fora Então é isso Tá meia viva Tá meia viva Então vamos lá, rapaziada Deixa o joinha, se inscreva no canal aí Ativa o sininho de notificação Pra você tá recebendo todos os vídeos que a gente postar, beleza? É nóis Segue o vídeo, vai ter dica, hein Então segue o vídeo E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, rapaziada. Tanquezinho lavado, passei a fanaria minha com fibra, ó, atirar as manchas, né? E, ó, um conselho aqui que eu dou a vocês, é, pra facilitar o trabalho de vocês até, entendeu? É desencaixar a buzina, ok? Ó, aqui é a buzininha, então a buzina ela fica aqui, ó, ok? Então, ela fica nessa posição aqui, ó. Então, ela fica muito próximo a esse encaixe aqui, né, da carenagem. E a gente vai com adesivo até aqui embaixo. Então, pra facilitar, a gente remove a buzina. Pode deixar ela aqui assim mesmo, paradinha, beleza? E aí dá pra gente, por nossa mão aqui, beleza? Porque com a buzina aqui, não dá pra gente colocar a mão, apoiar a mão aqui assim, ó, pra segurar o material, entendeu? Então, tira aí, né? A buzininha já é. Isso aqui serve, essa dica serve pra dar broz também, que atrapalha bastante. A dar broz é a buzina e uma pecinha de ferro que fica aqui, que segura as duas asinhas, beleza? Então tá aí. A da titã também, a da titã, o ferro que tem na titã é, 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 ela já tem que soltar ela pra poder tirar a carenagem, né? Então, aí já, já não conta, mas é bom desencaixar a buzininha. Então é isso, ó, tanque lavado, beleza? Só limpei esse tanque com água e o detergente neutro mesmo, beleza? E mais nada, que não quero aumentar o taque da cola do material, que é o transparente, ok? Então, eu tenho outros produtos aqui pra tá fazendo limpeza, sendo que eu percebi que aumenta o taque da cola, ok? E às vezes eu só utilizo eles nessas partes de acabamento aqui embaixo, mas não nessa região aqui de cima, ok? Então, às vezes desplaca a cola do material, do transparente ou de outros tipos de materiais, às vezes não é nenhum material. E sim o produto que tá utilizando, porque tem produto que ele limpa tanto, mano, que acaba aumentando o taque da cola, fixa mais na peça, isso é um ponto positivo, mas possa ser que venha atrapalhar também. Eles então, é, já tive umas experiências não tão boas aí com o transparente, né? E quando eu parei de usar esses produtos e usei só a lavagem normal com a água e o detergente, mano, nunca mais isso aconteceu comigo, beleza? Tomara que não aconteça nesse tanque aqui também, ok? Então é isso. Bora que bora. Salve, rapaziada! Gente, a gente já tá em outro dia aqui já, beleza? Que não deu tempo de terminar a moto no mesmo dia, ok? Mas o tanque aqui já tá envelopado, mano, ficou top, hein, mano? Tá, ó, o brilho, show de bola, e eu nem passei cera ainda, vou mostrar pra vocês aqui como foi que ficou. Olha aí, rapaziada, tanquezão, show de bola daquele jeito, transparente, Na medida, ó, e brilho original, beleza, mano? Não perde brilho. Botamos aqui já o protetorzinho de tanque, né, mano? Pra o banco não agredir aí o tanque nem o adesivo. E é isso, esse protetor aqui é a gente mesmo que faz aqui na loja. Tá aí, rapaziada. Topado! E agora a gente vai pegar aqui na... Nas carenagens, né? Na tampa lateral. A Elan já adiantou a tampa lateral aqui, ó. Olha aí, logo quando eu tô gravando as horas de obra aqui, mano, na... Em cima da loja, né, Branca? Mas é assim mesmo. Tá aí. Pode até só passar uma panelinha que tá meio manchado. Mas tá aí, ó, transparentezão. Show! 0,16, beleza, rapaziada? A espessura dele, mano, top. Um material bem grosso. Não é fácil trabalhar com ele, mas... É... O final aí recompensa, beleza, mano? Porque é um material bem bom mesmo. Protege bastante. Então é isso. Recebemos aqui também a carenagem de uma bróis. Pra gente fazer um detalhezinho nela. Em breve vou estar mostrando a vocês o detalhe que a gente vai colocar. Beleza? E é isso. Vamos que vamos. Atualizações, rapaziada. Ó. Tampinha. Tá pronta. Né? As duas tampas. A tampa lateral aqui também. Que a gente já tá até montando a outra ali. E é isso. Aí agora a gente vai pegar o quê? Vou separar ali o do paralama. E vou fazer a rabeta agora. Beleza? Aí por último. As bananinhas. Aí aqui vai ser a personalização. É na... Proteção de corrente, né? Porta corrente. É isso. Já é. Vamos lá. Vamos fazer aqui ainda. Aqui ainda tem trabalho pela frente ainda, né? Tem aqui a... A rabeta. Paralama. É bananinha. E é isso. Vamos embora. Tá. Tá. Tinha. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Então é isso, valeu rapaziada E até a próxima